Aqui nós temos uma fossa mandibular, aqui eu tenho a eminência articular e aqui eu tenho o tubérculo articular. Numa articulação saudável, essa articulação encontra-se dentro de uma cápsula. E essa cápsula possui internamente uma membrana chamada de membrana sinovial, que produz para dentro desta cápsula o líquido que lubrifica tudo isso, chamado de líquido sinovial. Muito bem, se nós observarmos que aqui é o conduto auditivo, por isso que eu sempre coloco o conduto auditivo, porque é a nossa referência para a gente tentar lembrar em que direção está tudo isso, principalmente por conta das ressonâncias magnéticas, que como eu falei numa outra aula, é o nosso parâmetro para descobrir aonde estão as figuras, as imagens que eu quero. Muito bem, lembrando que o disco está nesta posição que nós estamos vendo aqui, muito bem posicionado, ou como se diz nos laudos, normoposicionado, como a gente vê nos laudos das ressonâncias. Segurando esse disco aqui, eu tenho vários ligamentos, os ligamentos colaterais, e principalmente, eu quero chamar a atenção aqui, dos ligamentos retrodiscais. O que é retro? Atrás, ligamentos retrodiscais, que eles limitam o movimento do disco, até onde ele tem que ir e voltar. Ele não é um elástico, ele vai acompanhando o disco e chega num determinado momento que ele freia essa excursão do disco junto com a cabeça da mandíbula. Então, eu tenho aqui, fossa, disco, ligamento retrodiscal e uma zona aqui chamada zona retrodiscal, que é muito inervada e muito irrigada. A única área que possui inervação aí na ATM é essa zona chamada zona retrodiscal. Então, nós temos que dar uma devida importância a tudo isso, porque situações mais graves podem tirar o paciente de uma qualidade de vida aceitável. Não estou dizendo nem sobre o ponto de vista de uma desordem muscular, não, mas de uma dor artrálgica que pode fazer um paciente fazer uma peregrinação nos otorrinos e depois vir procurar você para esse tratamento.